Eu sou o Alex, sou o Alex Rombeiro, Alexia Javas, eu sou gerente de implantação e comercial de um software gestão financeira. A minha expectativa aqui é que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade de vida, melhore os pensamentos, porque não está muito bom lá, então eu preciso fazer alguma cama para me acalmar, para me adiantar, para, enfim, ter uma vida diferente do que eu entendo aí que a qualidade de vida está muito. A expectativa é que a partir do final desse treinamento seja diferente. Oi galera, tudo bem? Eu sou o Alex, eu fiz o curso sucesso número 98, muito bom, é algo transformador, você aprende muita coisa e principalmente eu abri minha mente para que eu entendi que eu era muito negativo, falava muito a palavra que trazia para baixo e negatividade traz negatividade e daqui para frente vai ser diferente, porque gentileza gera gentileza. Valeu galera!